Contran aprovou ontem a regulamentação de bike elétrica ou de 50 cilindradas. Agora vai precisar de placa, licenciamento, retrovisor, velocímetro, farol, capacete, buzina e carteira de motorista. Pobre não precisa de bike. What? Sério? Caraca, meu. Olha, cara, eu sou contra, obviamente, cobrar esses impostos, essas regulamentações e tal. Mas que bicicleta elétrica deveria ser banida da face da terra, deveria ser banida, né, cara? Porque puta que me pariu, cara, toda hora tu tá dirigindo aqui e daqui a pouco passa um filho da puta. Tem uns filhos da puta que andam com essas bicicletas elétricas aí, cara, né? Ciclista já é uma raça desgraçada, né? Ciclista já é uma raça desgraçada. Sabe aqueles oito ciclistas que se reúne no final de semana e eles pegam a pista só pra eles, assim, tá ligado? E aí tu não consegue ultrapassar porque tá no meio da cidade eles estão andando de bicicleta. Mas tudo bem, né, ciclista é uma raça desgraçada. Mas é que tu tá ali andando aqui na cidade, né, e o cara tá te ultrapassando com a bicicleta dessas de 50 cilindrados. E aí se eu vou lá e bato num filho da puta desse sem querer, como é que vai ser a chamada da reportagem? Empresário bolsonarista, empresário bolsonarista, atropela jovem que estava indo trabalhar, jovem desempregado, jovem... Nossa, e se a corzinha da pele for um pouquinho mais escura que a minha? Empresário branco hétero bolsonarista atropela negro, entendeu? Ih, rapaz, eu tô fudido, irmão, tô fudido. Sabe o que eu falei que era? Eu vejo essas bicicletinhas vindo? Eu vejo essas bicicletinhas vindo já, ó, já ando a 20, tipo, 20 km por hora. Já fico, eu fico que nem uma véia, eu fico que nem uma véia, eu fico, tá ligado, que nem aquele cara tava pra se alagar um peido, saca? Eu fico ali segurando um peido, eu fico, hum, até que esse filho da puta vai vir, né, cara? Porque tu não sabe se ele vai ir pela esquerda, direita, por cima, se ele vai atravessar na frente do teu carro, entendeu? Então, tipo assim, eu acho que não deveria de ter taxa sobre bicicletas elétricas, mas deveria de banir todo mundo. Eu ia dar ordem, ó, 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 polícia militar e os azulzinhos, dar tiro, atira, atirar para matar, né, atirar, porque puta que me pariu, velho, como tem essa desgraceira dessa galera comprando essas bicicletinhas elétricas e andando no meio dos carros como se fosse um veículo, entendeu? Só que eles estão sem capacete, eles estão sem porra nenhuma, e eles, não tem regra, né, porque eu tô de bicicleta, então não tem regra, sobe na calçada, cara, porra, velho, entendeu? Eu não sei, o dia que eu for ditador do Brasil, eu vou dar ordem para executar, a ordem vai ser executar on-site, né, viu, atira, viu e atira, não quero saber quem é, não, não, não tem limitação de cor, peso, raça, nada, homem, mulher, criança, não importa, atira para matar esses filhos da puta, entendeu? Então, tipo assim, a moral é que bicicleta elétrica é uma merda completa, e eu espero que essa, eu espero que essa, essa parada aí de ter que ter, como é que é, tem que ter o que ali mesmo, tem que ter licenciamento, retrovisor, velocímetro, farol, capacete, buzina e carteira de motores, irmão, eu espero que tudo isso faça com que elimine essas bicicletas aí, cara, porque o pessoal não sabe nem andar na calçada a pé, cara, bota uma bicicleta elétrica na mão dos filhos da puta aí, entendeu? Então tem que ser isso aí mesmo, se eu pago, se eu pago IPVA no meu Corolla, o pobre tem que pagar IPVA na bicicleta também, aí ó, ó, todos somos iguais, todos somos iguais, se eu, se eu tive que pagar 3.700 reais de IPVA no meu Corolla esse ano, irmão, que você pague proporcionalmente na sua bicicleta também, ué, vocês não queriam direitos iguais? Vocês não queriam que o pobre, que o pobre entrasse no orçamento? Ó, nem bicicleta vai poder ter, tá? Pobre, desgraçado, eu vou, irmão, chegou ali o, chegou ali a cartinha do licenciamento do meu carro, né, chegou ali o bagulhinho assim, ó, 3.700, eu falei, irmão, já bota o seguro junto e passa tudo numa vez só, entendeu? Aí o cara falou assim, me ligaram essa semana da Toyota, né, pra fazer a quinta revisão do meu carro, alô, senhor André, eu mesmo, fazia aqui a tua revisão, né, queria confirmar com o senhor a data aqui e o preço, eu falei, não, preço eu não quero saber não, só marca a data aí, porque eu não sou IBGE pra fazer pesquisa de preço não, entendeu? Só que eu acho justo, né, eu acho justo, eu vou levar meu corolão lá pra fazer a revisão e você vai ter que levar a tua bicicleta, irmão, entendeu? Eu acho justo, eu acho justo, entendeu? Você tem que pagar o IPVA da sua bicicleta também, eu falei, não, minha querida, não precisa nem passar o valor não, né, só marca a data aí, que quem faz pesquisa de preço é o IBGE, irmão, aqui é crédito ou débito, me surpreenda, né, crédito ou débito, me surpreenda.